E hoje nós vamos falar do que, Matheus? Que é o que é o LK. Boa. Hoje tem papo da hora. Legal. O que é de hoje a gente trouxe para esse mundo também, que é o LK, que é uma stack para justamente centralização de logs. E, cara, hoje a gente trouxe um cara que é um monstro desse universo, que sabe muitíssimo mais do que eu, por exemplo. E a gente trouxe aqui uma apresentaçãozinha para a gente guiar aqui, para a gente não esquecer de tudo que a gente vai falar, mas o LK vai ajudar bastante a gente, ele tem muito mais experiência com esse tipo de coisa do que a gente pode falar. ETH0, como você nunca participou, acho que é a primeira que você participa aqui na da rede, a gente já participou de live juntos, mas não é da rede. Fala um pouquinho de você rapidinho, cara, um minutinho só para... Tá, vamos falar bem rápido, fazer um resumão aqui. Cara, como já disseram, eu sou ETH0, trabalho, estou dentro do mundo de Linux desde 95 ou 96, eu sempre tenho uma dúvida, não vou lembrar, eu era tão moleque que não consigo... Quando isso aqui era mato, eu, por exemplo, nem trabalhava, provavelmente. Então, assim, estou no mundo de Linux há muito tempo, passei por diversas áreas dentro de administração de sistema, automação, de Puppet Chef, essas coisas todas, o mundo arcaico lá, e em um momento da vida eu cruzei com centralização de logs, centralização de eventos e análise de eventos. E aí, desde então, foi, sabe aquela coisa que é paixão? Aí eu me apaixonei nesse negócio, comecei a estudar a fundo, e hoje eu trabalho, o grosso do meu trabalho, do dia a dia, é basicamente trabalhar com stack LK, fazendo análise de eventos, dos eventos mais bizarros que vocês possam imaginar, colocando no Elastic Stack e tirando alguma conclusão disso de lá. Isso é um resumo bem rápido de quem sou eu, assim, que é uma flecha. Agora, o que é o próprio LK? Fala do LK, né? Então, o LK é uma sigla para Elastic Search, mais Logstash, mais Kibana. Vamos falar um pouquinho de o que é cada um, mas lembrando que eles são coisas diferentes, tirando, acho que o próprio Logstash, que é uma coisa mais para log mesmo, que foi feita pensada em log, ou Elastic Search e o Kibana, não foram feitos pensados em log, mas caem como uma luva para centralização de logs. Isso não foi, meu amor. Só um detalhe, o Elastic Search foi criado para ajudar a esposa do Shai Bannon a cruzar dados para fazer receitas. Ela era chefe de cozinha. Eu não sabia essa curiosidade, não, sério? É, ela é chefe de cozinha, não sei se ainda é, hoje ele é milionário, não sei se ela trabalha ainda como chefe de cozinha, mas ela era chefe de cozinha e ele via ela fazendo lá, mas na mão, sabe? Ah, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, aí ele criou, na época chamava Compass, para ela poder fazer isso com o Lucine, facilita a busca textual e tudo, e aí depois viu o Elastic Search e virou esse monstro que é aí. E a produção dele provavelmente é ser rico, né? Uma curiosidade, uma informação também, para quem não conhece, não conhece, se muda, o Elastic Search é muito utilizado para consultor textual, então assim, ele é bastante utilizado, por exemplo, tem ali ferramenta que faz autocomplete, aquele... Exemplo que eu gosto de usar sempre é o do Google, né? Você começa a preencher a palavra e ele busca, ele é muito bom para isso, então... Existem muitas aplicações que usam o Elastic Search para uso da própria... Para uso da aplicação em si e não para logs, não tem nada a ver com logs, é um banco de dados. Para dar mais um, dois exemplos que talvez fiquem mais claros na cabeça das pessoas também, e-commerce, ou... Quando você entra no e-commerce e compra um tênis e você tem algumas sugestões embaixo, algumas coisas, alguns e-commerce usam o Elastic Search para facilitar essas sugestões. E tem três, e tem algumas aplicações que muita gente usa, que tem o Elastic Search por baixo, que eles não sabem. Uber, por baixo daquele mapinha, é o Elastic Search entregando a coordenada do motorista e colocando o motorista no mapinha. E tem uma aplicação que eu tenho certeza que quase ninguém aqui nunca usou e nunca nem viu, chama Tinder, ninguém viu esse negócio, ele também usa correlação com o Elastic Search. Então o Elastic Search está dentro desses outros pontos aí. Coisas que não estão relacionadas diretamente a armazenamento de logs, logs de servidor, aplicações, esse tipo de coisa. E aí, aqui assim, a criatura de como a coisa funciona, então a gente tem alguém, em geral, alguém... Poderia não ter, tá? Um exemplo é, por exemplo, a S3. Eu tenho um log no S3 aqui, o Logstash tem um plugin, eu consigo puxar os dados do S3 para ele fazer, então não precisa ter essa camada. Mas, para boa parte das soluções, a gente tem o Bit, que é o carinha que fica aqui, por exemplo, rodando no Linux, rolando no Windows. Então a gente tem lá o Filebit rodando no S3 operacionais Unix Linux. A gente tem o InLogBit, que é um carinha para o Windows, que fica um agente no Windows, que fica coletando os eventos, o Event Viewer lá, os logs de evento do Windows e tal. Tem algumas outras soluções. E eles ficam tirando os logs ali de arquivo, ou seja, lá do que é usado desse lado. E aí, em alguns casos, tem a possibilidade de mandar direto ao log de dados. Mas, em geral, eu mando para o Logstash, porque no Logstash eu faço o parse desses logs, ou seja, eu enriqueço esses dados, coloco mais algumas informações, transformo ele, faço o que eu quero fazer. E aí eu mando ele para o banco de dados, que é o Last Search. E depois eu tenho uma interface de visualização do Last Search, que é o Kibana. Então, o Kibana, para a galera das antigas, que é das antigas, mas que ainda não viveu esse mundo, eu gosto de usar a analogia que é o PHP My Admin do Last Search. É a interface web do Last Search. Então, o papel dele aqui é esse, mas quando a gente está falando de logs, cara, ele é parte essencial da coisa. E aí eu brinco que, na verdade, a stack que a gente chama de LK devia chamar Belk, porque o bit é um cara que sempre, o agente ali é um cara que, em geral, na maior parte das soluções existem também. Sim, sim. A gente tem o coletor de dados, onde eu poderia também fazer alguma coisinha aqui, enriquecer os dados de alguma forma aqui, manda para o Logstash, que ele pega os dados, agrega, processa, manda para o Last Search, que indexa e armazena esse dado, e ele é consumido por nossos seres humanos através da interface gráfica do Kibana. Aí, só para a gente materializar as coisas, o bit, por exemplo, o file bit, é um dimonzinho que você instala no sistema operacional, e você consegue instalar com qualquer base de autorresolução de pacotes, então, I1, apt-get, qualquer coisa assim, instalou ele e o arquivo de configuração. E aí, nesse arquivo de configuração, você diz, onde é o caminho dos logs, enriquece os dados, qual é o, para onde você vai mandar, quem é o seu Logstash, né? Nesse caso, está mandando para o Logstash, as configurações de autenticação e tal, e tudo mais. E manda pau. Em geral, extremamente fácil de fazer. Depois, falando agora do Logstash, cara, também é um dimonzinho, um serviço que roda, em geral, em Linux. Já rodou o Logstash ou o Elasticsearch, essas coisas em Windows ou FH? Já viu hoje, já viu rodando? Já vi rodando. Tirou a coleção de dados, né? A coleta de dados. Já ouvi clusters do Elasticsearch em Windows rodando. Eu já vi um cara com uma blade carregada fazendo um cluster de Elasticsearch em cima de Windows. E esse cara também, depois ele mudou para gerenciado, ele foi pelo Elasticsearch gerenciado lá na AWS. Então, essa aqui é a carinha do input. Pegar o carinha completo. Essa aqui é uma pipeline do Logstash. Então, a gente tem o input, que é o recebimento dos dados, que pode ser via Filebit, por exemplo. Depois, eu tenho o filtro que eu faço. Então, nesse caso, aqui ele está filtrando ali, fazendo o group aqui para filtrar, parciar esses logs e tal, e tudo mais. Depois, o output aqui, ele está mandando para o Elasticsearch. E aí, ele está mandando, a gente manda para o Elasticsearch lá para o índice lá dentro do Elasticsearch. Passando as credenciais de autenticação aqui e tudo mais. Então, assim, cara, o Logstash, o Filebit, o Logstash é isso, tá? Não esperem uma interface gráfica para ele, porque não existe. Quer dizer, talvez exista, talvez eu não conheço. Não, não mesmo. E aí, o detalhe do Logstash, né? Só mostrando o detalhe da pipeline, né? Então, eu tenho o Bit mandando, aí o Logstash vai ter um input, que é a entrada dos dados, o filtro, enriquecimento e o output que ele vai mandar para o banco de dados, que é o Elasticsearch. Agora, falando do Elasticsearch, né? Então, a gente falou um pouco aqui, já que o Elasticsearch, ele não é um cara só para logs, né? Esse aqui é o diagrama da AWS, que mostra... A AWS tem o Elasticsearch gerenciado, tá? Eu posso criar um Elasticsearch que já vem com o Kibana em cinco minutos ali e ter ele pronto. Quando a gente fizer a demo, nós vamos provavelmente fazer dessa forma, que é a forma mais simples, mais rápida. Então, ele tem, na verdade, uma lógica de master nodes e data nodes. Então, por isso ele é muito escalável, né? Então, eu consigo ter aqui os masters que vão receber as conexões dos clients e distribuir isso para vários data nodes que eles vão agregando ali, somando a capacidade deles. Eles, é claro que tem toda a parte de... Opa, toda a questão de resiliência e tal e tudo mais, mas, em geral, eu consigo ir aumentando os nós, memória e CPU dos nós de... Principalmente espaço dos nós de dados e aí, no meu cluster, ir aumentando horizontalmente. Mesma coisa com os masters. Dá para fazer isso com os masters também. Um outro ponto que eu queria dizer é... Que eu me esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Vamos seguir o jogo aqui. Eu ia falar alguma coisa especificamente sobre o Last Search. Sobre o Last Search e passou batido. Ah, um outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, né? A gente pode também, de tempos em tempos, e tem projeto pronto para isso, tirar isso do Last Search e jogar, por exemplo, um S3. Que aí você deixa o dado mais quente aqui, mas você quer guardar o histórico de dados lá num armazenamento mais econômico. E um outro ponto é que a comunicação com o Last Search, por exemplo, do Logstash com o Last Search, é via HTTP, pessoal. Então, assim, se eu quiser fazer uma consulta, uma query, ou mandar dados para lá, eu posso fazer via Curse, se eu quiser, assim. Então, é... O protocolo de comunicação é via HTTP. É, isso é uma coisa que me perguntam muito. Ah, eu tenho... Quais são os clientes que eu tenho para falar com ela? Eu acho que seja qualquer coisa que fale HTTP, meu filho. Sim, exato. Exatamente. Eu mesmo, né? Que, cara, eu tenho um uso mais... Não tenho uso tão profundo. Deve ter clientes, né? Coisas que façam isso de forma mais fácil, mais agradável. Mas eu, cara, eu tenho meus cursinhos prontos ali, eu mando pau quando eu quero testar, quando eu quero consultar, quando eu quero gravar alguma coisa para testar. E o Kibana, né? Essa é uma interface do Logs.io, que é uma interface do Kibana. Eu trouxe ela porque é uma interface bem bonitinha. E... E essa é a interface. Então, eu tenho os logs, eu posso fazer... PQA dashboards, fazer gráficos, fazer ponteiros, apontamento. Tem um monte de plugins, plugins do próprio Elasticsearch, ou da própria Elasticsearch, ou da comunidade e tal. E só mais um ponto para a gente pôr aqui. Um outro ponto. Tem uma variação dessa stack, que é o FK, que ele pode substituir ou adicionar o FluentG, que é um outro projeto. Que ele está preparado, está pronto para rodar em cima de Kubernetes. Então, eu consigo, de forma mais simples, pegar os logs dos pods, e do próprio Kubernetes como um todo, porque, em geral, ele está rodando... De uma forma ou de outra, ele acaba rodando containers ali, que vai ter logs. Eu posso pegar esses logs e mandar esses logs diretamente para o Elasticsearch para ser consultado no Kibana. Tem um diagramazinha que eu peguei de um post desse amigo aqui, que está falando especificamente sobre o OpenShift, que por baixo do pano é um Kubernetes, né? Onde eu tenho o FluentG rodando nos nós, e a gente tem isso rodando bastante, tá? Em cliente. Caso os nós aqui de uso. Onde a gente tem as aplicações rodando lá no Kubernetes, o FluentG fica coletando os logs do Docker, ou do container, seja lá qual for o runtime aqui, fica coletando esses logs, mandando esses logs pela Elasticsearch. Em alguns casos, a gente tem também o Logstash no meio, né? E aí, a gente tem o FluentG ou o FluentBit, que são dois projetos que fazem coisas parecidas, nesse caso, e eu posso fazer o parse ou aqui, ou no Logstash. É mais comum fazer direto aqui para ter um ponto a menos de falha, mas, às vezes, eu já tenho o Logstash centralizando esses caras e tal, e tudo mais. E aí, eu jogo os dados no Elasticsearch e, da mesma forma, consegue ser centralizado aqui, né? Para Kubernetes, acho que o que a galera tem feito é isso, né? O TH0, eu não me lembro agora, aqui de cabeça, de ter visto outra solução. A galera tem usado muito FluentD, mas eu sempre falo que é questão de gosto, né? Acho que a briga entre FluentD e Logstash é aquela briga de boteco, sabe? Eu faço X eventos por segundo, eu faço isso, Ah, mas olha isso aqui que eu faço, isso aí não faz. São duas ferramentas muito boas de trânsito de dados. Eu só falo um ponto do Logstash, que é os pipelines de Logstash são um pouco mais amigáveis que os pipelines de FluentD para quem nunca viu nada, entendeu? É só isso. Mas ambos são tão potentes quanto nós. É, e tem um ponto que é a questão de maturidade, né? O FluentD é um projeto mais novo, né? Então, tem várias funcionalidades que estão aos poucos aparecendo, né? Estão aos poucos aparecendo no FluentD que já tem Logstash há algum tempo. Então, eu já me deparei com um projeto que não tinha uma funcionalidade específica e depois ele ganhou essa funcionalidade. Ah, não, super normal. E é isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau.